Pessoal, então agora a gente vai resolver, pessoal, agora a gente vai resolver então a décima questão da UBMEP nível 1, primeira fase. Para mim, a questão mais difícil entre essas dez primeiras. Ela é a seguinte, vem ler aqui comigo. Os números naturais maiores do que 1 estão escritos em uma tabela de acordo com o padrão apresentado na figura abaixo. Então, observe que a questão já diz que existe um padrão. Um padrão apresentado abaixo na figura. Qual é a linha em que aparece o número 1001? Então, não é simples, não dá para sair calculando, contando, porque iria dar muito trabalho para chegar ao 1001. Pessoal, a gente pode observar que, olha só, 2, 3, 4, 5, aí pula, pula uma linha, vem para o 6, por causa das setinhas. É uma questão um pouco difícil para conseguir entender qual é a lógica dela. Mas fato é, olha só, se a gente ver que do 2 para o 8, pulou 6. Do 8 para o 10, pulou 2. Então, assim, qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? E aí a lógica está aqui, olha, do 2 para o 10, pulou 8. Do 10 para o 18, pulou 8. Então, assim, a sequência, a lógica é essa. Vai pulando de 8 em 8. 3 mais 8, 11. 11 mais 8, 19. E o mesmo aqui, olha, 8 mais 8, 16. 6 mais 8, 24. 7 mais 8, 15. 7 mais 8, 15. Mais 8, 23. Então, a lógica está entre duas colunas, vai indo de 8 em 8. Aí, o que a gente faz? A gente tem o número 1.000 e 1, certo? Aí, a gente poderia até dividir o 1.000 e 1 por 8. Mas eu vou ser um pouco malandro aqui, vamos dizer assim, no bom sentido, e já calcular o 1.000. Olha só, a gente pode pegar o 1.000 e descobrir que o 1.000 é um múltiplo de 8. Por quê? Porque quando a gente divide aqui, olha, 10 por 8 fica 1. 1 vezes 8, 8, menos. Fica 2, desce o zero. Fica 20. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, sobra 4. Desce o último zero, fica 40. 40 dividido por 8, 5. Aí, fica resto zero. Então, 125. Ou seja, a gente vai repetir esse padrão de duas colunas aqui, olha, 125 vezes. E com isso, a gente vai ter aqui, olha, vários números, né? Por ser, por 1.000 ser um número múltiplo de 8, observe que os múltiplos de 8 estão aqui, né? 8, 16, 24. O próximo múltiplo de 8, olha só, seria 8, 16, 24. 24 mais 8 dá 32. Depois vai ficar 40, 48, até chegar o momento de termos o número 1.000, né? Então, na tabela que a gente teria aqui, olha, na linha 2, o número 1.000. E aí, veja que tem uma vaga na tabela 2, o sentido dela está sendo, olha só, seta para cima. Logo, 1.000 e 1 estaria acima do número 1.000 e, portanto, ele seria linha 1. Ou seja, a alternativa letra A. Ou seja, uma questão um pouco complicada, como eu disse. Teria que identificar esse padrão de 8 em 8. Pegar o 1.000, que é um número múltiplo de 8. Descobrir que esse número está na segunda linha. E aí, ver que esse padrão, ver que a linha 2, na coluna ali, dessa linha, está subindo para cima. Com os múltiplos de 8, 8, 16, 24. Veja que todos dessa coluna aí, ela joga para cima os números, né? Está subindo os números. Então, 1.000 e 1 estaria na primeira linha. Eu vi gente comentando letra E e foi essa questão que eu vi pessoas compartilhando o gabarito dizendo que era letra E. E aí, erraria, né?